Olá, aqui é o Dr. Bizu com mais uma questão da prova de analista judiciário do TJ de Sergipe, ano 2023, Banca FGV. Vamos a ela! A ideia era manter a herança na família e preservar o poder dos sobrenomes. Os compêndios gramaticais ensinam que orações introduzidas por E têm valor aditivo. Na passagem acima, porém, a oração sublinhada contrai em relação à sequência anterior um valor semântico adicional que se soma ao seu significado aditivo básico. Esse valor adicional está corretamente identificado na seguinte alternativa. Pause o vídeo, a gente pode ir sozinho e daqui a pouco você vê a resposta. Show de bola! Tenho certeza de que você acertou. Letra D de dado, consequência. A ideia era manter a herança na família e, consequentemente, e com isso, preservar o poder dos sobrenomes. A ideia é de consequência. Beleza? Muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo vídeo. E... ... ...